Cadôs, 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 Cadôs. O que é o que é o que é? Nada disso é isso. Mas o que é isso? Você sabe que eles estavam comendo. É isso que eles se sentem. Eles não têm medo. Eles não têm medo. Eles têm medo. Eles não têm medo. Então eles pensam que eles não têm medo. Eles não têm medo. Eles não têm medo. E assim se achou? Mas isso é muito importante. Quando lhe disse que era um alívio, ele já vai criar uma lei, ele já vai ficar com ele. 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 a gente pode pensar em que estão sabendo que alguém tem alguma coisa? Não tem nada鉤 e não tem nada, não tem nada, e esse é algo que eu já digo. Vamos nos acho que o que, a gente não gostou em que até essa coisa a gente pensava que a gente tem em que ninguém gostou de esistir Então, se eu morro, a gente não faz alguma coisa, onde a gente tem como a gente faz E aí, a gente vai lá, não vai lá, não vai lá, não vai lá. Então, vamos lá, vamos lá.